Brasileiros e lamenta o desaparecimento de Roberto Marinho. O Brasil perdeu um empresário que sempre acreditou no seu país e lutou para fazer o melhor. A televisão brasileira, hoje reconhecida como uma das melhores do mundo, deve à penacidade, ao espírito desbravador, ao respeito à ética e aos princípios de moralidade que o Dr. Roberto sempre procurou aplicar. Que sua trajetória seja um exemplo para as novas gerações, pois a história de vida de Roberto Marinho mudou a história da comunicação no nosso país. Só é grande quem acredita naquilo que faz e só constrói quem acredita que cada um deve dar sua contribuição para que o país e a vida sejam melhores, assim como Roberto Marinho sempre acreditou. Obrigado. 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 Obrigado.